Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Nesta semana conversamos com Orlando Luz, esse gaúcho de muito talento, que sempre não tínhamos grandes esperanças sobre o seu tênis, mas que em 2019 encontrou um revés grande com problema de visão. Nós vamos saber dele aí como é que ele está contornando essa dificuldade. O repórter Felipe Prianti convençou com o Orlando Luz lá durante o segundo proan de tênis JHSF, que aconteceu este final de semana na Fazenda Boa Vista. É com você, Felipe Prianti. Eu queria saber como você faz um balanço dessa sua temporada, bastante futures, bons resultados, alguns já começando uma transição para o Challenger, como que você avalia o 2019? Eu acho que foi um ano de ótimos resultados. Eu comecei o ano 500 do mundo, naquele vai e vem de ranking com aquelas novas regras, então estava bem difícil no começo, nos primeiros seis meses eu não consegui jogar Challenger, eu joguei três, quatro, assim, e sempre chegando de última hora, sem poder se preparar pela questão dessa nova regra, que estava realmente matando o tênis, estava realmente preocupando nós jogadores que não estávamos ainda firmados nos Challengers. E eu joguei alguns 15 mil, não consegui jogar 25, às vezes não valia tanta pena porque os pontos eram iguais, e foi um vai e vem bem difícil de calendário no começo do ano, mas ainda bem que depois de julho eles mudaram essa regra e as coisas começaram a se encaixar melhor, eu subi um pouquinho no ranking, eu fui para só 430, 450 e comecei a jogar mais Challenger, comecei a jogar mais 25, eu plantei jogar a gira de 25 mil antes de vir para a gira anti-Challenger da América do Sul, já pensando nessa questão, para não correr risco de ficar fora de nenhum e tal, e ainda bem que eu fui bem, fiz final, semi-semicampeão, sem falar das dúvidas que eu venho jogando muito bem também, e eu diria que foi um ano muito bom, tive a maior vitória da minha carreira, que foi contra o Smith Magal, 125 no mundo, 120 algo, e bastante feliz, a partir de setembro, agosto, acho que foi quando eu comecei a usar uma nova lente de contato também, que está me ajudando, está um pouco melhor já, já estou conseguindo jogar um pouco melhor, ainda tenho problemas, não está 100% resolvido, acho que nunca vai ser 100% resolvido, porque é um negócio que nem descobriram a cura, não descobriram as melhores soluções ainda, mas a gente está usando o que tem, e estamos usando tudo o que a gente já descobriu, e sempre fazendo testes para tentar melhorar, então acho que foi não só de resultados, foi um ganho fora da quadra também, essa questão de enxergar, não é só para jogar, mas no meu dia a dia é difícil você sair caminhando na rua e não enxergar bem, então eu avalii esse ano como o melhor da minha carreira, não consegui enxergar as quartas de final de nenhum Challenger, porém acho que cada vez eu estou sempre, não estou perdendo de primeira em nenhum ali, o último acabei perdendo de primeira por uma questão de que eu fiquei doente a semana anterior no Equador e tal, mas antes dali eu não vinha perdendo de primeira, sempre fazendo segunda, segunda, terceira rodada, segunda, terceira rodada, então acho que foi um ano muito bom, eu tinha botado uma meta mais ou menos de estar entre os 350, até a semana passada eu estava em 290, então estou feliz com o meu ano, claro que gostaria de estar mais, mas todo mundo sempre quer mais, e nas duplas também tinha botado na minha cabeça que eu queria acabar a top 200 e acabei 140, então estou bem feliz com o meu ano, com as minhas vitórias, com o meu empenho, e planejo estar muito melhor para o ano que vem. Você falou de duplas, você teve ótimos resultados, ganhou um monte de títulos, fez um final para caramba, quanto você está se sentindo confortável em jogar dupla e o quanto você consegue fazer com que essas vitórias e esses resultados se transpõem para a parte de simples? Eu acho essencial o jogador ser bem completo e a dupla faz isso, às vezes você perde na primeira rodada, na segunda rodada, mas estando jogando na dupla você vai treinando o seu saque, vai treinando a sua devolução, você vai treinando o seu intuito de ir para frente o tempo todo, o que na simples às vezes falta, pegar a bola de meio e subir para a rede, ganhar a quadra, a questão do voleio, a questão da movimentação, você não fica parado na semana do torneio quando você não vai bem, eu acho que tudo isso é uma coisa boa para você implementar na simples, sem falar da confiança, você ganha um torneio, você ganha na dupla, mas a confiança sobe para a simples também, e assim você vai se ajudando jogando esses dois, e com certeza o dinheiro ajuda muito mais, a cabeça fica um pouco mais tranquila, que você também não só perdeu naquela semana, não é que está pelo menos ali igualando os gastos, às vezes você vai perdendo, às vezes você vai ganhando um pouquinho, mas todo mundo como sabe já é difícil se mantendo no circuito, com poucos patrocínios, isso e aquilo, você tem que estar ganhando dinheiro sempre onde você pode, então as duplas são essenciais para isso também. Por falar de patrocínio, apoio, eu estava falando com o Felipe, falou que a questão de vocês dois treinando, acabou, a parceria acabou, e eu queria saber como que você acha, o que você está encontrando para suprir no próximo ano, como você vai fazer, quais são os planos para você levar agora que não tem mais essa parceria para trabalhar lá na Espanha? Não, eu agradeço a CBT por tudo que ela fez por mim, não só nesses dois anos na Europa, mas desde pequeno eles sempre me ajudaram e sou muito grato, com certeza não teria chegado aqui sem eles, porque eu realmente nunca tive condições de estar viajando o tanto que eu viajava e a ajuda deles sempre foi grande comigo, desde pequeno, desde a parte do juvenil, e eu sempre falo, eu agradeço a todos que trabalham na Confederação, nessa parte eles são muito legais, são muito bons, infelizmente acabou o contrato, acabou a parceria deles, eu gostava muito de ir lá, agradeço a BTT também por tudo que eles fizeram por mim, todos os treinadores que foram envolvidos, o Mark Garcia que estava agora comigo, o José Luiz Cavalheiro Lopes que também estava com a gente esse ano, e claro o Léo, o Léo ano passado foi ele quem abraçou a causa de tirar o Felipe que estava mais de mil no ranking, eu que estava 750 e não estava jogando bem, foi ele que falou, não, vamos tentar, então o Léo é um dos grandes nomes a ser citado, que é um cara que não mediu esforços para, não ficou com medo de abraçar essa causa, sabe, e eu sempre falo para ele que agradeço muito, porque ele tem grande parte no trabalho, mas espero poder voltar durante o ano, algumas semanas lá, porque realmente estava me dando bem, me deu bem com todos os treinadores, todas as pessoas que treinam lá, todos os preparadores físicos, era bem legal, eu adoro o Barcelona, mas questão de dinheiro é difícil, eu não tenho dinheiro para estar na Europa bancando um treino, gostaria, mas não tenho, então nesse momento está em aberto, eu não sei ainda para onde eu vou, onde eu vou treinar, onde eu vou fazer minha pré-temporada, mas a gente está buscando aí, eu e minha equipe, o melhor lugar para dar esse start no começo do ano, que é muito importante, fazer uma boa pré-temporada e começar a jogar nos torneios. E como a gente sabe, o calendário é bem vago, para quem não joga no Austrália, então o primeiro torneio que está no calendário é Punta, que é Punta de Alesta, que é um Challenger e na última semana de janeiro, então eu tenho um tempinho ainda para decidir, e como o meu ano ainda não acabou, é difícil parar para pensar nisso, a gente está só seguindo, seguindo, e estamos empurrando, e treinando, e jogando, e vendo, fazendo, continuando o trabalho, estou seguindo o trabalho, eu sigo fazendo os preparos físicos da Espanha que eu tenho, eu sigo treinando firme e me preparando para esses torneios que tem agora, que é o último do meu ano, que é a semana que vem. Você falou sobre a questão do olho, o que isso te atrapalha durante um jogo, e quais são essas saídas que você falou que buscou agora, essas novidades para conseguir contornar esse problema? Bom, o que me atrapalha, a questão é que quando eu estou sem lente, o meu problema distorce a visão, então eu vejo tudo embaçado, quando eu estou sem lente, essas coisas, e é muito difícil, obviamente, jogar, eu tenho 6 graus e meio no olho esquerdo e 2,5 no olho direito, o olho direito é menos pior, porém tem problema ainda, e eu tenho ceratocone, ceratocone é uma doença que não tem cura, então não existe um tratamento, ah, vamos fazer isso e pronto, vai melhorar, não, eu fiz uma cirurgia com 18 anos, e mesmo assim a cirurgia é só para não piorar, não existe para melhorar, e aí o que a gente descobriu, há 6 meses atrás, foi um doutor chamado Weber, em Santa Catarina, ele se prontificou a me ajudar, falou que estava descobrindo coisas novas sobre o meu problema e que queria tentar fazer alguns testes, e eu falei, olha, eu estou desesperado e eu, com certeza, eu vou lá, passei um dia com ele, fiquei das 8h ao meio-dia, das 2h às 6h da tarde, fazendo todos os exames possíveis, testando todo tipo de lente possível, e ele me contou sobre essa nova lente, que chama a lente escleral, a lente contato escleral, que é feita para o ceratocone, ela não é tão fácil de usar, ela não é tão confortável, mas ele falou que poderia me ajudar, e aí eu falei, ah, não, estou disposto a tentar, a gente fez 10 anos, fez a lente, e ele falou, olha, vamos ver como vai, e realmente me ajudou, eu comecei a jogar, ainda não estava tão esperançoso, porque é difícil depois de 4 anos se enxergar bem, você já não cria tanta esperança para não se decepcionar, mas eu realmente fiquei espantado com a melhora, não é 100% da visão de nenhum dos dois olhos, mas já ajuda muito, antes eu não conseguia jogar em quadra coberta, não conseguia jogar à noite, já estou conseguindo um pouco mais, ainda não é ótimo na visão, ainda não é como estar jogando de dia, mas, por exemplo, em Lima eu joguei de noite, em Santo Domingo eu joguei de noite, em Dupla eu joguei simples de noite lá também, então, e eu consegui competir, isso foi o que me deixou feliz, eu estou conseguindo competir, não é o meu 100%, mas eu consigo já competir, esse ano eu joguei em Curitiba, e acabou que choveu, e me botaram jogar na quadra coberta, e lá eu não consegui nem competir, lá eu não tinha condições nenhuma de estar dentro da quadra, de tentar ganhar o jogo, eu estava simplesmente vivendo e tentando aceitar que era aquilo que eu tinha. Isso foi antes da lente? Foi antes da lente, eu estava com o que eu tinha antes, e aí meus pais nunca me veem jogar no ano, e era o único torneio do ano que eles poderiam me ver, então eu estava, eu até pensei em me retirar durante o jogo, e eu pensava, não, meus pais estão aqui, eles nunca me veem, minha namorada estava lá também, era a primeira vez que eu estava me vendo jogar ao vivo, então eu fiquei meio assim, e saí muito chateado da quadra, porque você ir para uma quadra, jogar um torneio, você se prepara, está tudo bem, eu estava me sentindo muito bem naquela semana, eu treinei sexta, sábado, domingo, segunda, tudo bem, tudo certo, terça treinei bem, aí na quarta-feira chove, eu tenho que jogar, e eu não tenho condições de competir, então é muito frustrante, mas graças a Deus, esse doutor, ele se prontificou a ajudar, e está dando certo, está melhorando, essa semana eu fui lá de novo, a gente fez horas e horas de testes, estamos cada vez mais tentando melhorar isso, não é tão fácil, e não é a cada dia que a gente vai conseguir achar melhoras, porque ainda nem existem, mas a gente está até em busca disso. Especificamente, em quadro, o que isso te atrapalha, o que você não consegue fazer bem? A bola vem muito mais rápido do que, eu vejo a bola depois que ela passa da rede, por exemplo, eu não vejo ela saindo da arcafe do cara, o meu reflexo é muito menor, eu vejo muito mais embaçado, eu não consigo ler coisas de longe, é bem complicado. Você faz algum treino, por exemplo, para melhorar o reflexo, a resposta por causa disso também, para tentar compensar um pouco? Eu sempre fui muito bom de reação, desde pequeno, e acho que é a única coisa que está me mantendo, que me manteve jogando até agora, que eu não estava enxergando, sempre fui muito bom em ler as jogadas, acho que era o que estava jogando, porque se não soubesse fazer isso, acho que não estaria nem competindo também. E para terminar, como é que você está de metas, objetivos para o ano que vem, o que você almeja para o seu 2020, e você falou de calendário, que é meio difícil, mas você já tem mais ou menos alguma coisa esboçada para o começo do próximo ano? Eu não gosto de botar números, eu sempre falo em todas as entrevistas, não gosto de botar números nas metas, porque é difícil, é troca de ranking que eles querem fazer, é torneios que somem do calendário, é torneios que aumentam no calendário, é torneios que estão perto, longe, você nunca sabe onde você vai jogar, o que você vai fazer, eu, por exemplo, ainda não sei onde eu vou fazer a pré-temporada, então, são coisas muito incertas, e eu gosto de botar, de elevar meu nível, claro, sempre acabar o ano melhor do que você começou, mas eu estou bem confiante, espero jogar mais Charms, o que eu falava sempre era, me firmar nos 15 mil, eu fiz, me firmar nos 25 mil, eu fiz, e agora acho que a próxima passo é tentar se firmar nos Charms, eu já consegui, como eu falei, estar fazendo segunda, terceira rodada, segunda, terceira rodada, é quebrar esse muro, fazer umas quartas de final, continuar fazendo oitavas, passar para fazer sem, chegar em uma final, acho que todo mundo busca esses resultados bons, e acho que seria para 2020 se firmar no Charms, e assim, cada vez mais subir no ranking, para chegar nos grandes lãs, que é o que todo mundo busca. Este foi o podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho